Olha só, a responsável pelo planejamento da cidade de Belo Horizonte, o planejamento urbano de Belo Horizonte, cidade que virou de ponta cabeça com o temporal de ontem, é a secretária municipal Maria Fernandes Caldas. Segundo o site, o antagonista, ela atua na área de política urbana na prefeitura da capital mineira desde a gestão do petista Patruza Nanias. Também já trabalhou com Fernando Pimentel. No âmbito nacional, Maria Caldas ocupou cargos importantes na era petista. Foi uma das diretoras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e integrou o Comitê de Acompanhamento do Minha Casa Minha Vida, além de participar do Conselho Nacional das Cidades. Era pessoa de confiança de Dilma Rousseff. O novo temporal, que caiu na noite de terça-feira em Belo Horizonte e na região metropolitana, elevou para 55 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas. Desde a sexta-feira, quando o IMET registrou o maior acumulado de chuvas Desde que a medição começou, há 110 anos, Minas Gerais tem mais de 50 mil pessoas fora de casa. Uma pessoa continua desaparecida na cidade de Conselheiro Lafayette. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas, na manhã de quarta-feira, 101 municípios estão em situação de emergência. Na capital, Belo Horizonte, as principais avenidas ficaram alagadas, carros foram arrastados e casas desabaram. No início da manhã, os bombeiros tinham mais de 800 ocorrências abertas para vistorias de desabamento e desmoronamento. Hoje, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, confirmou que Jair Bolsonaro viajará e visitará amanhã cidades de Minas Gerais atingidas pelas fortes chuvas, Belo Horizonte inclusive. O presidente também estuda visitar o Espírito Santo. Augusto? Olha, eu me nego a encher, a tratar como desastres naturais, as mortes como consequência de desastres naturais, as mortes provocadas por chuvas e inundações no Brasil. Para mim, desastre natural é o que você não pode prever. Por exemplo, terremoto, a erupção de um vulcão, um tsunami. Agora, chuvas de verão, essas sempre existiram. E às vezes chove com mais intensidade, às vezes com menos. Agora, todos os anos você tem inundações e você tem desabamentos e mortes nas áreas de risco, porque na época seca as autoridades não agem. Essa é a tragédia anunciadíssima. No ano que vem, aí passa o impacto do desastre, eles prometem um monte de coisas, não dão verbas para os trabalhos necessários, não fazem as ações que prometeram. E daqui a um ano nós estaremos tratando desse mesmo assunto. A única coisa que varia é o número de mortos. Só. Pois é, né? E só, como a gente disse na nota, com a responsável pelo planejamento urbano, sendo essa secretária municipal que era a pessoa de confiança da Dilma. Pois é, lá não falam em descontaminação e o que faz ela por lá ainda? Pois é. Pois é, lá não falam em descontaminação. Pois é, lá não falam em descontaminação. Obrigado.